A escola recebeu o projeto com muita alegria, porque a gente sabe a importância que a música tem para a interação e para a construção da criança como indivíduo, como sujeito na sociedade. O músico William Rodrigues da Silva, chefe de naipe das violas de arco da Sinfônica de Piracicaba e professor voluntário do projeto Pequena Grande Orquestra, fala um pouco do histórico e das propostas do mesmo. Bom, primeiramente nasceu de um grupo de músicos na orquestra com o objetivo de levar música de orquestra, música clássica para todas as crianças e os bairros das cidades mais distantes. A gente tem uma pedagogia nova que a gente desenvolveu dentro da orquestra. O diretor pedagógico Anderson Lacerda passa para a gente essa pedagogia e a gente usa de uma forma bem lúdica, usando os conceitos técnicos em formas de brincadeira para as crianças. Mas não são apenas escola e crianças que acolheram com entusiasmo o projeto. Os pais também demonstram satisfação pela participação dos filhos. Entre eles, o programador de manutenção Ediel Marcos de Macedo, pai do pequeno Ramon. O que eu percebi desde o início é o comprometimento dele com as aulas. Ele era muito disperso e a partir da hora que ele teve esse compromisso com as aulas, a mudança foi imediata. Os ensaios, ele comparece a todos os ensaios. Em casa mesmo, ele se dedica ao treino. Então, essa foi a maior mudança na atitude dele. E há quanto tempo ele participa do projeto? Desde o final do ano passado. Teve uma pausa aí no final do ano e retomou agora esse mês. Então, assim, aproximadamente, somando tudo, dois meses. E ele está encantado com as aulas. Ele tem demonstrado muito interesse mesmo. Mas as mudanças vão além da ampliação da experiência musical dos pequenos participantes. Influenciando também outras áreas da vida. A gente já percebeu bastante mudança. Porque as crianças se tornaram mais organizadas, mais disciplinadas. E, assim, surgiu efeito não só nas aulas de violino, mas na sala de aula com as outras professoras também. E até mesmo no convívio deles na hora do recreio, ou mesmo em casa. Porque eles aprenderam a resolver os conflitos com conversa. Porque, assim, o William põe uma disciplina. E, assim, a música exige, o aprendizado de um instrumento, ele exige disciplina. Então, essa disciplina acaba interferindo também na escola e na vida das crianças. Alguns tinham problemas de comportamento, né? Então, a gente vê que eles estão tendo mais respeito pela escola, pelos funcionários. Tudo isso, né? A gente acompanha as apresentações que está tendo aqui na cidade. Então, mobiliza todo mundo, né? Não é só o aluno em si. Então, todo mundo começa a comentar a respeito dos eventos que está tendo na cidade. Como que foi, né? Como que se comportaram lá os alunos. Então, isso acho que é a grande mudança, assim, como um todo.